E aí pessoal, quem fala é Daniel. Neste vídeo vou mostrar para vocês como conseguir o troféu vivendo o agora, onde teremos que matar 10 inimigos com concentração ativada. Para conseguir este troféu você deverá conseguir a habilidade escalas da serpente. Depois de consegui-la, basta juntar algumas plantas e ativá-la quando estiver próximo de inimigos. Após matar o inimigo da forma que é mostrado no vídeo, basta dar checkpoint e repetir o processo. É um troféu bem simples, certamente não haverá dificuldades para você. Se gostou desse vídeo, ou se ele foi útil para você, curta, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo e assim ajudar o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Achei alguma coisa. Pode. Achei alguma coisa. Achei alguma coisa. Achei. 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 Tchau, tchau.